Olá, sou a Raquel Magaída. Estou mostrando o ateliê para vocês, que é aqui onde eu vou passar as técnicas sobre transformando o barro em cerâmica. São vários processos, desde o barro, a modelagem, a queima, a pintura, a moldagem. Estamos aqui perto do bosque do Jequitibás, que é um lugar bem agradável, com ar puro. Temos o forno para se fazer queimas e está tudo aqui. Então, continue nos seguindo. Aqui estão algumas margaridas, bijuteria. Essa aqui é uma encomenda que eu vou fazer para as caixeiras de Barão Geraldo, de lembranças do fim do ano. Então, dá para se fazer muita coisa com o barro. Então, acompanhe no nosso link abaixo, se inscreva, venha nos visitar. Será um prazer recebê-los. Venham!